Boa noite pessoal, tudo bom? Boa noite Coisa boa hein Ô, bora ficar nessa B aqui, bora detonar hein meu parceiro Ali Olha ali pra nós Eu vou jogar a parede aí, ouviu? Não dá cara não que eu vou botar a parede Deixa pra você correr igual doido na hora que se alguém for tirar Calma aí, calma aí, calma aí Pura, calma aí, não tem calma aí com você né Tão aí, tão aí, tão aí Putz, como que o cara fez isso? Não tem o que fazer não Matei Vai tá lá no final Fica tranquilo gente, tá tudo sob controle Depois se inscreve lá no meu canal do Youtube que tá tudo tranquilo Vai que desarmada, voltando ao ponto Essa é doida Porra, essa é doora Como que você chama? Zé Priquita Igual tá o nome dele Igual meu nome ó, Zé Priquita Tá falando errado aí né Oh Piri, fica céu lá, deixa eu ficar aqui embaixo, eu gosto de segurar esse spot aqui Lá ele, agora os outros estão brigados, ficar dando no quer Pronto Mas ali tem como você jogar o negócio e travar todo mundo Você tá falando É o que você tá falando Barreira montada Tem alguém? Você acha que eles vão dar a volta? Não, eles tão no ar né Calma aí, bora avançar junto Plantando Spike plantado Próximo jogador Aqui ó, tem um bem aqui na caixa aqui ó Sua vida não vai Pô, sua vida não ajudou Nossa, já tem sete mil de inscritos Mais uma É meu parceiro, seu famoso, pro player Acredita? Não, não liga pra essas coisas não meu rei Meu negócio é alegrar a pessoa, entendeu? É isso aí cara, é isso que eu curto, entendeu? Eu não ligo pra essas coisas não É cara E eu não Barreira montada Eu nem vi seu tio É aqui 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 Caraca, meu irmão Colou com essa parede aí Foi bom Foi lá, tô foda Mas tem alguém em céu Spike plantado Opa, ganhei assistência Último jogador vivo Vai, vai Fazer o que? Se cadeia é pra homem Malandrão Eu não Ninguém é bobo Se quer guerra Terá Se quer paz Quero ir do Mas Verbo, verbo, verbo É o que é Bastejando no chão Sempre embaixo do pé Vamos trocar perigo Vou ficar pra cá Ah, é Viu que você não tá se garantindo, né Tinha vascado Deixem o bridge comigo Já tem a final de novo Que de novo Tô ouvindo aqui não Ultimate pronta Spike plantado Um pra contra 100k Vão direto pra copa Gesta um mínimo Último jogador vivo Sim, sim, sim Meu céu Caraca, meu irmão Tava com uma ult, velho Putz Fica em vivo Quero a vida dele Não há Você joga vários jogos Joga, cara Joga bastante jogo Você joga o que Valorante, robó Que legal Quantos anos você tem Oxe, por quê Qual deles O grisinho Vai, vai É aqui, Dudu Putz que pariu É aqui, Dudu É na B Na B Último jogador vivo Putz que pariu Como que eu errei Isso aqui, mano No Spike plantado É na B Tá indo suas costas Aí, ó Suas costas Cagou Isso aí Isso aí Ele cagou Pode ver que ele tá Todo cagado Essa arma é muito ruim, mano Olha essa Porra, não Com 110 ainda Não Ela tava com 110 de vida Você acertasse Ela tava Ia ser cagado, tá O problema é que a gente mudou de bomba E eles foram lá pro outro Os gurizinhos não tão conseguindo segurar E aí, rapaziada Que quanto eu vou deixar eu sozinho aqui mesmo Na próxima eu vou aí Fechou Movimento bloqueado É A, né Lá vai Sei exatamente onde você está Spike plantado O cara sabe a localização, mano Que merda O que vai pra cima Rede lançada Na escuta Resta um inimigo Quatro Último jogador vivo Excelente Será que vai? Vai Eu acho que dá tempo Vai, vai, vai Mais última Boa, boa Rufino Aí, rapaziada Vocês não tão Vai lá Vai lá com eles Na Ali Ali Ou seja Bota Bota sua parede Bem aqui, ó Eu vou lá do outro lado Bota a parede aí Que eu boto a parede aqui atrás Barreira montada Acho que é Virar Pux, cara Que isso Essa neão é muito rápida, mano Resta um inimigo Vai que no chão B Boa Que triste Essa aqui eu botei no bolso, hein Bateu quatro Três Vamos enterrá-los com os crimes deles Alguém comprei isso pra mim? De doze Comecei o round de doze, tá? Ah, não tô com medo de OP Mas vou de OP nessa Aí, seis Vem cá pra você botar a parede aqui Tem certeza que você vai jogar mesmo de OP? Ali Bota a parede ali Confia Que é que é a própria Confia Movimento bloqueado Quando eu tô B Eles vão lá E quando eu tô A Eles vão B Isso aí mesmo Penei demais, velho Entraram o B, não? Vai Tô puta Spike plantado Putz, cara Putz, cara Vivo Rapaziada Quem tá indo B vai A E quem tá indo A vai B Isso aparece Vamos fazer essa troca aí Quem tá indo B vai A E quem tá indo A vai B Vem aqui, Dudu Quer sair de falar de novo Mas eu tava vindo A Então vou B Vai B, vai B Ô, Piri Dá a cara junto comigo Na hora que eu entrar na porta Eu vou te avisar E você entra Tá, vou tentar jogar um trem Sem saída Sem carga Aí, viado, matou Pai essa neão É uma desgrama, mano Essa neão, velho Puta que pariu Caraca, mano Spike plantado Essa neão Nossa, cara Que raiva Que? Que? Morreu Ai, morreu Putz Tá limpo Você começa comigo Bora, Deco Não, não Estimulante aqui Estimulante Puta que pariu Se eu não tivesse algum Eu tinha era GG Caraca, irmão Eu não sei o que eu faço, cara Tem que ir de... De eu ir É a última? Como quer que ela falou aí? É... Vou ter que ir de xerife, cara Pô, gurizada Bora querer Se eu vou deixar eu sozinho Na B, mano Tem que ir A, mano Tem que ir A Putz, cara Barreira montada Onde é essa? Nato Inimigo no ar Caraca Maravilha Vamos direto Lá vai Boa Nossa Besta pra mulher mesmo Tem arma Não escuta Rede lançada Resta um inimigo Spike no chão Vai lá, ajuda Vai pro Spike Vai pra Spike Você Resta um inimigo Resta um inimigo Boa Gastou Segurezinho, cara Combate é um meio Para um fim E nós somos Que isso, cara Tô ficando Nervoso, meu irmão Ele falou comigo? Boa, agora ele Station I, B Troca comigo Deidlock Movimento bloqueado Resta um inimigo Spike plantada Inimigo devastado Ok Não, 34 Essa é um inimigo Gente, beleza Tá lá Tá bem aqui Boa Rede lançada Não, não, não Obrigado Última rodada Não foi dessa vez Que eu quero comprar Pro caramba Aquela gurizinha Que é rápida Filha da puta Ela rusha toda hora É, por isso que ela é rápida Pra rushar Eu acho que Eu acho que eu deveria Tentar jogar com ela Movimento bloqueado Tem pro ar Sei exatamente Onde você está Oi Tô puta Sem saída Vou virar, Dudu Vou ir com você Putz Acabei Vou ir com você Deixa pra mim Despremei Deixa pra mim Putz, eu tinha só um Inimigo no ar Putz, vão direto Vai, legalizada Conta bem Putz, não tá aqui Sem carga Essa é um inimigo Último jogador vivo Sensor sônico ativado Essa é louco, hein Essa é, né Troca de lado Putz Olha pra mim Ih, troca de lado Agora vai, rapaziada Perdeu o round pra guardar E trocar de lado Pois é Eu até esqueci Que Até esqueci Que era o último Ela tá levitando Tá voando Ela buga Eu acho que deve ter alguma manha pra você mitar com ela, hein Bora, bora, bora Menos 30 Putz Lá vai mais um Último jogador vivo Ixi Vai subir Esses caras sabem jogar certinho, mano Neon lá tá carregando Tá, lembro Eco Me obrigue Chega Sabe A gente vai perder sua arma toda, besta Entendido É, porque só você for de arma boa e nós de ruim Provavelmente todo mundo vai morrer Até que enfim esse cara começou a smokar de verdade aqui, né Aqui, ó Costa Spike no chão B Tchau pra você A gente que planta Fodeu O que eu vou fazer lá então? Por que eu peguei Spike? Espera subir Boa Último jogador vivo Restam 30 segundos Restam em mim Por um momento eu achei que ia Alguém comprou isso pra mim? Obrigada Por um momento eu achei que ia Também achei que ia dar Tem mais um aqui comigo desse lado Eu não vou morrer Recarregando Rede lançada Alguém no lado do defensor Ah, meu Deus Ah, jogando isso aí Que merda, cara Sensor sônico ativado Na escuta Recarregando Barreira montada Resta um inimigo Ixi Lá é ele Lá é ele Deu vontade de jogar agora? Foi? Ligou o monitor Ligou o monitor Olha aí, perico O que eu vou? Ah, o jeans Essa é brabo Essa aí é zica Tô zoando Vou trolar Trollar Trollar Lá é ele Sem saída Que isso Tá de raro Ai Outro jogador vivo Putz, putz Por mais que esse mundo me machuque Os cara foi pra outro lugar Morreram todo mundo E não ajudou plantar Relaxa, meu trota Tudo pelo empreendedorismo Eco Só você, tá de eco Vem aqui Bora Mentirando Bora ruxar mesmo Olha aí Vários inimigos Estimulante aqui Vão direto pra cova Inimigo abatido Inimigo no ar Nada aqui Pronta, gente Pronta Pronta, Dudu Pronta, Dudu Calma O bicho tá louco Ficou doido ele Olha lá Segura Ficou doido, rapaz Ninguém segura ele Ficou da honra Ficou doido Eu não vi que ia jogar bomba Eu planta, planta Ele Pronta Quem comprou isso pra mim? Rapaz Que isso, doido Calma Subiu o sangue Eu não vou ficar na resposta Dessa spike aí não, rapaziada Alguém segura ela aí Nem eu Eu não tenho cabeça pra isso mais não Só quando tô com o Gecko Os cara jogaram pra mim Eu acho que a gente Eu acho que a gente ganha mais Quando você joga de Gecko Espero pra ver se alguém vai dar carne Porque eu planto pelo menos, né? É que os cara nem plantar aqui Volta 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 Estimulante ativo Vai Tô puta Um a menos Tô carregando Pra virar, pra virar Barreira montada Tô carregando Sensor sônico ativado Passa ativo Na escuta Rede lançada Lá vai Um aqui, outro aqui Só segura Pode ser que ele dá a volta Dá a cara, não? Boa, cara Que isso Partida de maluco Os cara não querem jogar Depois do nada Querem jogar Aqui Trank É esse Vou de Vandal Vou de Bora, adultos Quero ver se matar mais que eu Tô próximo Tô fácil, então Será que tá tão próximo É fim Lá vai, povo Dá pra ele Dá pra ele Dá pra ele Tá com a Spy Puxar Bora Continente pronta Simulante aqui Inimito Tá na visão Vão direto Tufra cova Nada aqui Recarregando Barreira montada Rede lançada Vai pro show Sensor sônico ativado Sensor sônico ativado Ali A morte deles Requer nossa atenção O time lá entrou em pânico Começamos a cansar Alguém Alguém comprar isso pra mim Manda aí, Daniel Bora 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 Mas geral Rushando Vem dois satélites Aqui Comigo Com a mira que eu acho que ele vai dar a cara Rushando Rushando Inimito abatido Sem saída Inimigo no ar Barreira criada Vai plantar Movimento bloqueado Recarregando Nas cúas Nas cúas Recarregando Ali Na porca azul No negócio azul Que isso? Esses caras estão começando a ficar preocupado Porque esses caras estão ganhando É brincadeira Cuidem Que isso, mano Mesmo esquema Vem dois satélites Esse cara deixa pra nós Logo nós Que não gosta de plantar Verdade Põe a mira, tá? Geraldo tá de ult, hein? Inimigo no ar Rede lançada Sai pra correr mais Calma aí, Dudu Tudo aqui, ó Tudo aqui, ó Inimigo no ar Pô, eu tava pra spike, cara Não tenho como pegar essa spike Não, acabou Detonei Atravessou Foi tudo Atravessou tudo, velho Abra o céu Matou Que isso Os cara Os cara começaram a jogar De verdade Eles acham que são iguais a nós Ai, meu Deus Tá mal Tão muito enganados Bora roxar B Preciso de entrega Puxar B Arruxar B Bora B Rapaziada B Lá vai fogo Bora, gente Seja, planta Ah não, ajuda aqui Sensor fônico ativado Tem dois Pô, planta Doido Pô, doido Se tu não pegasse essa faca Tu matava É verdade Tô trocando pra faquinha Agora eu já fiquei preocupado Ei, Reina Você viu a nova animação? Aperta G Com essa daí mesmo Essa é doida Valeu Vambora, rapaziada Vambora, truta Pô, deixa Que isso, Sage Vamos ter que... Não, então Tá ali, tá ali Dois ali Mas o cara prendeu nós, velho Putz Dois costas, velho Xiu, xiu, xiu Shift Isso Putz, cara Pula, velho Último jogador vivo Seis Incer Não, 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 não Match point Eles não têm uma única vida E aí, Dudu Bora jogar, cara Bora junto Que ele for separado Não é perigoso perder Alguém comprou isso pra mim? Obrigada Bora nessa... Bora, bora Geral Antena Ali Geral Ruxando mesmo Igual aquela vez Tô afim não Small KB Small KB Finge que Small KB Bora Volta, volta Já viram aqui Bora Inimigo no A Eu voltava B Volta B Bora Volta, volta Vira B Vira, vira, vira Ai, ai Eu não aguento ele Meu corpo Eu que tô com a Spike Putz, cara Você tem ult, Daniel Vai, vai, vai Tem um aqui Vai, 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 um tá preso, um tá preso, um tá preso, um tá preso Morte súbita Eu ainda matei um na ult, tu viu Que isso, irmão Que jogo de maluco Você colocou competitivo? Eu acho que não Tá competitivo? Quem puxa você, né Morte súbita Essa aqui é competitiva, rapaziada Sem classe Ah, tá, pode crer Sem classe Se fosse, eu ficaria feliz Porque eu corri pra fazer final Encaitado, velho Você sempre desiste no meio do caminho, né, mano Ruxando, ruxando O cara tá de oddinho Ah, quer perder, não Ih, 4 V1 Spike no chão Pra você Spike no chão Ah Tem a Spike Lá vai fogo Faltou o ruxo De novo essa granada Quanto a granada tem Spike no chão Ah Resta um inimigo Vai tá pra cá, né Último jogador vivo Que isso, tá de rock Tá na onde? Sem saída Resta 30 segundos Não vem botar a culpa de mim, não Sai fora Cê é louca Essa aí tava no seu nome, hein Sai fora Vem jogar uma boa pessoa de mim, não Não vem botar a culpa, não vem botar a culpa, não vai 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 botar